Papão TV apresenta Fala Pai Sandu Um oferecimento Rogério Fernandes Business Center Construção, Quadro, Engenharia Bruno Tavares, tamo junto Papão TV, é nóis Fui no casozinho, é Papão TV, pai É nóis, filho Eu sou Henrique Vilani Sócio bicolor e to na Papão TV Vamos Papão Vamos subir Eu sou Marcelo, esse aqui é o Breno E eu to na Papão TV Eu sou Rafael Gold, sócio torcedor do Pai Sandu E to na Papão TV De geração em geração Tô no Papão TV De Jaume, de Jaume Júnior Valeu Papão Eu sou Andrei, tô no Papão TV Valeu galera Bicho, eu sou, me chamo Antônio E tô aqui na Papão TV De boa, sempre Eu sou o Theo Fernandes, estamos no Papão TV Eu sou Carlos Fora Eu sou o Papão TV, vamos com a Isandu Pra cima Papão, Série B Eu sou o Mário, eu to na Papão TV Aqui Eu sou o Gabriel Moutinho, eu to na Papão TV É nóis, valeu Vamos lá galera, eu sou o Rodrigo, eu to aqui na Papão TV Eu sou o Valde, eu sou o Batetuba, eu to na Papão TV Eu sou o Livan, eu to na Papão TV Eu sou o Marlan, eu to na Papão TV Eu sou o Rodrigo Marques, eu to na Papão TV Eu sou o Papão, é minha paixão, até depois do fim A participar de ações como essa Tchau, tchau.